olá olá as pecas do rodrigo game olá olá olha só o comedor de melancia a gente já viu o cabra comer melancia rodrigo? não, mas ela tem um recado ela tá fofinha hoje, ela tá com a cara fofinha, ela tá parecendo a cara do que? é um coelho? é um coelho, é um cabroelho, então galera hashtag cabroelho aí nos comentários aí, tora os comentários de cabroelho, pra ganhar coraçãozinho né? a gente dá um coraçãozinho pra quem escrever cabroelho mas pra começar, nada melhor do que estragar o jantar de romântico de alguém jantar habitual em família, você estragou um jantar em família e estragar uma vida também não, Rodrigo, ele vai pro hospital, você estava ali de boa eu guardei ele no meu inventário você consegue guardar no inventário galera, vocês sabiam que vai sair o Gold Simulator 3? a gente tá ansioso né, Rodrigo? é um ovo não, não é um ovo, o que que é isso? ah, é um ovo assim ó, olha isso, eu acho que ele dá speed não sei eu vou guardar ele isso, guarda no seu inventário guardei beleza, olha o carinha saiu correndo ali Rodrigo, eu tive uma ideia muito louca hoje a gente ir lá naquele negócio de... naquele... como é que fala? no escorregador que tem grandão, todo grandão eu guardei um carro vamos ver quanto você consegue ir tão longe naquilo lá ok, pai bora lá então antes eu tava com vontade de estragar um churrasco e como tá muito frio, pai o que? o fogo tá muito frio ah tá, você tá esquentando um pouco, né? é exato esquentando um pouquinho uuuh nossa o lugar de escorrega tava do meu ladinho, pai tava do seu ladinho aí ah não ah tem um outro negócio ali você viu? aí ó, tá cheio de ovinho pra todo lado ó será que tem que coletar tudo? é é um easter egg ó easter egg é um ovo de páscoa tá vamos tentar escorregar nesse troço aí, Rodrigo eu quero subir por aqui tá se você conseguir, né? cara, achei que o negócio tivesse com água aí, né? ui passou direto ah, aqui é uma escadinha é tem uma escadinha desse lado tá olha só, é bem alto, né? bem alto cara será que você consegue atravessar? atravessar ah, tem um ovo bem aí, ó uuuh ih, Rodrigo foi fracote, hein? ai, foi fracote uuuh meu Deus tá, vamos lá vamos tentar de novo de novo tem um... ah, um troféu troféu? nossa, um troféu verdade uuuh vinte e dois e trinta olha lá, Rodrigo eu achei ah, tem um ovo lá pegada eu vi que era um troféu ah, que legal olha só quem que ia imaginar que ia ter um troféu aí embaixo é o troféu mais tonto é o troféu mais tonto é o troféu mais tonto vamos ir vamos lá vou tentar pulo duplo uuuh ó, você mal encosta, né? no escorregador uuuh será que passa da... Rodrigo, esse escorregador não é não é não é não é como é que fala? não é seguro não é seguro não é... não é apropriado para criança não é apropriado porque você viu onde você vai parar, né? se você escorregar ali, ó você vai parar em qualquer lugar menos na água sim viu, hein? eu jamais jamais me convide para ir para essa piscina, Rodrigo é tão rápido o que é esse negócio? é colchão? colchão... é pra gente quicar, ó ah, colchão que nojo por exemplo, esse quica esse colchão tá nojento, hein, Rodrigo olha isso olha, mas como é que a gente vai em alto? você viu? peraí de novo você quase conseguiu subir na plataforma olha lá vamos tentar subir uuuh 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 vai peraí ó, eu acho que mais uma você consegue lá no último ó conseguiu mesmo uuuh uuuh o que que é esse? um gás? ó o gás ó o gás ó caraca ia nesse outro de baixo vamos tentar esse aí agora, ó esse aí é pra gente cair naquela piscina é, vamos ver ó, tem um pouquinho de água assim, ó parece que tem mas essa água não chega até lá embaixo, né? bizarro aí olha uuuh oh oh olha isso quase que você conseguiu chegar até no topo lá em cima não é água não, aquilo ali, Rodrigo aquilo ali, ó esse daí que tá escorrendo, ó eu acho que é é da árvore, ó não é? não é porque começa daqui, ó é como se fosse água mesmo, é verdade é água é água tipo, porque senão a gente não escorregaria também, né? ah, é isso é verdade você tem razão só que essa água ela vai pro além depois, né? porque ela não vai a gente ultrapassa meu Deus cara, é um perigo isso o que é isso? olha só é muito perigoso, Rodrigo é muito perigoso não sei se tá certo, pai é o que é esse troço aqui? ah, tá pai, sabe o que eu quero fazer? eu quero ir lá com isso hã? ficar até o topo ah, tá, sei será que você vai conseguir? bota fé? manda bala, vamos ver peraí, espera bota fé, bota fé peraí, precisamos ali vamos ver vai, cabrinha confio em você, cabrinha eu dei um pulo duplo ó 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 é mais ou menos tá, vamos pra última, pai foi meia boca, né, Rodrigo? pai, nessa última sabe o que eu quero fazer? hum o que você vai fazer? hã ah eu soltei soltou todos os negócios que você fez o carro explodiu no almoço lá queimando nossa tá, a melhor jogada foi quando eu vim até aqui, né, pai? foi mas aquela que você pegou e subiu também, lembra? que você subiu ao contrário? hum que você foi no trampolim e subiu até lá em cima aquela foi muito louca foi hã nossa, o carro quica hã? o carro o carro tá quicando o carro tá quicando tá quicando tá quicando, parou nossa, ele foi parar lá em cima foi eu faço um grito? que isso, que grito foi esse? é a cabra essa cabra é louca mesmo, né? hum essa cabra é muito maluca mais do que maluca cabra é maluca eu posso guardar? eu guardo um poste, pai guardou um poste no inventário pô, eu quero saber o que você vai fazer com um poste será que eu posso guardar o robô? eu quero tentar hum vai dar o robô tem que conseguir pegar o robô, né? porque o robô é meio só tem que dar um socão nele é tem galera que não deu o like deixa o likezão aí pra gente, galera sim dá o like, dá o like vamos lá vamos lá ah, o robô tá ali, ó tá lá ah, você não vai conseguir pegar ele eu peguei tudo de bom você não vai conseguir pegar esse robô, Rodrigo vai sinto muito, Rodrigo, mas vai infelizmente o robô você não está colocando fé em mim um robô, Rodrigo é forte é complicado, né? o que é isso? é um contrapeso um contrapeso se chama contrapeso do guindaste olha a carinha aí oi tio tá apreciando a vista aí, tio? tio era uma vez o Jorge Jorge? ah, ele foi catar umas maçãs ali ah, não errou tá ai, ai, ai quero ver você não vai conseguir eu vou será? 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 tá você está em cima do negócio agora ah, eu tenho pulo eu tenho pulo eu tenho pulo ui ai, bugou o robô quem é ele? ai, ele bugou ah ah ele me socou eu falei que não ia dar o que é isso? uma betoneira uma betoneira ah, uma betoneira algum troféu por aí? o que é isso? não nada eu acho que... o pai o pai eu procurei um troféu cara tem 30 troféus nesse mapa 30 mesmo 30 ele conseguiu 22 estão muito bem escondidos, né? estão pelo visto não me apare... tem um ovo? tem um ovo ali eu quero é é é outro ovo olha, está cheio de ovo aí não tem troféu aqui, pai não tem troféu aí poxa gente como só faz, Rodrigo não encontra troféu olha o The Ultimulator dá uma dica aí é o The Ultimulator deve ser um jogo de 2017, 2014 não sei o que pensar é é, logo vai sair o novo, né? vamos ver como vai ser o novo aí é, quem já viu o trailer? eu vi é você viu o trailer aí? olha o aparelho invisível o aparelho invisível não tem mais nada aí tem mais um ovinho ali só talalá é, talalá é, mas isso foi o vídeo, né, Rodrigo? é, pai então se você gostou deixa aquele likezão pra gente aí aquele likezão bem legalzão é e coloca aí o que a gente pode fazer e pra finalizar uuuh uuuh qual foi qual é a probabilidade disso acontecer? uuuh pois é, devia ganhar um ponto eu queria ser acertado devia ganhar um ponto, né, pra fazer isso, né? eu vou apertar o quê? valendo troféu tchau, fui fui